Bom dia! Estamos começando mais um Alma Caipira aqui pela TV Ara. E hoje, como sempre, o programa maravilhoso, hein? Olha, um duplão hoje aqui com a gente. Tem muita história pra contar. Rapaziada, tem muita estrada. E você vai gostar do programa, eu tenho certeza. Bom dia, Dani. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Quanto tempo, rapaz. Tá tudo bem com você? Faz tempo, hein? Apresenta, rapaziada, aí hoje. A dupla que vai apresentar hoje no Alma Caipira é uma honra pra gente apresentar eles aqui. Primeira vez no Alma Caipira. Sucesso em todo o Brasil. Lucas e Luan. Aô! Bom dia! Bom dia! Você ouvi você falando de estrada aí, eu pensei, será que nós somos o construtor de asfalto? Tem muita estrada? Mas não deixa de ser, né? Eu acho que vocês estão escondendo leite. Vocês devem ter construtor ali em Sertãozinho, aquela região ali. É, realmente. Gente, rapaziada vai contar a história da vida deles hoje. Que cantar muito sucesso, viu? Lucas e Luan, tá bom? Não sai, Dani, a gente já tá voltando. Ando devagar, porque já tive prece. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Mas quem sabe só leva a serdeza. E que muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para floreir. Oh, meu Deus do céu. Moda bonita. Só pra recordar um pouquinho do Almir Sáter e também do Renato Teixeira. Essa música é um clássico, maravilhosa. E a gente, de vez em quando, mostra aqui um pedacinho das músicas, porque tem que divulgar o que é bom. Não pode ser esquecido. Essas canções não podem ser esquecidas. Não pode. Gente, e falando o que é bom hoje aqui, Lucas e Luan. A gente tinha convidado essa rapaziada pra vir no programa, mas só que é o seguinte, andam demais, né? Você vai pro sul, os caras estão lá. Você vai pro nosso, os caras... Entendeu? Então, hoje nós pegamos a laço aqui, viu? Aqui tem que andar de pressa, não é devagar. É isso aí. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Um abraço pra galera de casa aí, toda a região. Essa cidade linda de Araraquara. Sim. Estamos aí vindo fazer show. E agradecendo já de antemão toda a galera que sempre tá curtindo nosso trabalho. Prazer ter vocês aqui, viu? Bom dia, Dani. Bom dia, Danilo. Bom dia, galera. Galera de casa aí curtindo o programa de vocês. Que lugar maravilhoso aqui que a gente tá. Ah, rapaz. Aqui é o sítio. É, o sítio é... Sítio Santo Expedito. Santo Expedito. É o Chicão. Do Chicão. O amigo Chicão lá da Hidraumática. É, Chicão. Chicão, de vez em quando ele recebe os amigos aqui. E a gente vem bater uma viola aqui com ele. E hoje ele falou, caramba, o Lucas e Luan eu quero levar lá pro sítio, lá pra eles conhecerem o meu sítio. Pois é. Ele gosta mais de... Só falta um tempinho pra gente tomar um aqui também. Sim. E ele gosta mais de música sertaneja do que os quatro juntas. É. Se juntar o que ele gosta... É, agora... Mas, ó... Antes da gente bater um papo, falar da carreira de vocês, vão cantando já. Para o Horizonte Azul. Uh, rapaz. Olha o sucesso pros caras. Vai vendo. Horizonte Azul. Vai lá, sanfoneiro. Vai lá, sanfoneiro. O Tom é o gato. O que mais me dói em noite sem luar? Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando na janela, solidão da rua. Bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, num baixo astral danado, desse apartamento de um louco alucinado. Com o seu olhar que me deixou assim, louco apaixonado, tão fora de mim. Gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto. Agora, ó... O seu corpo nu no espelho lembranças demais. Essa fez muita gente casar. Que ano que foi essa música? 96. 96. Gravamos em outubro de 95. É. E 96 aconteceu. É um grande sucesso essa música. Depois teve também a regravação, né? Isso. O Leonardo regravou. Regravou, né? Mas ela foi sucesso com a gente nove meses. Essa música tem uma história engraçada porque... Ela é de vocês ou não? Eu tive a ideia. Todo mundo acha que é. Porque eu tive a ideia, encomendei. É. Fiz o jeito, né? Como seria a vontade de se fazer. Fiz aquela... Na-ni-na-ni-na-na-na-na-ni-na-na-na-na. E falei, faz um rap certa nele. Você bolou esse... É. Um pouco da melodia. É. E o jeito de falar, tudo. Aí eles fizeram com muito mérito. Os compositores, né? Que é o Montalvo, o J. Longo, o Santana e tal. São férias que te amo lá, né? Isso. São maravilhosos e captaram a mensagem. A gente fez depois um toque nela depois e graças a Deus foi sucesso aí. Nossa, legal demais essa música. Viu, gente? O Horizonte Azul. Nossa. Isso aí nós cantamos tanto em bar. Isso aí que eu vou dizer um negócio pra você, viu? Muitas vezes. Mas você sabe que o Lucas e o Luan, eles são uma das duplas assim que... Começa a estourar a música. Estourou com eles, vem os caras e pumba. E grava, né? Já teve umas partes, umas partes de música e vocês vão contar isso aí depois. Tem uma versão também que eu lembro que vocês gravaram. Eu só penso em você, né? Foi 92 isso. Então, eu lembro e depois eu acho que o Zezé regravou, né? O Zezé regravou. Ele gravou essa música. Estava naquela onda lá de... O Stanzi e Chororó gravou Bidiz, né? É. Bidiz. E aí... Ele gravou com o Ilinelson? Não foi participação, né? Eu lembro. Mas tá mudando essa situação, viu? Agora a gente já tá conseguindo segurar a onda, né? Hoje em dia, é assim, depende muito da equipe que você tá. É. Como você... As pessoas que estão na frente, né? Porque o artista, na verdade, você pode ser um grande compositor. Como a gente teve a felicidade de ter algumas canções aí com o Zezé, com o Bruno Marron, o Leonardo Zé Rico, Daniel, Jean Giovanni e alguns artistas. Mas não adianta você ser um grande compositor, um bom artista cantando. Mas se você não tiver pessoas na sua frente sabendo administrar, então é assim... Faz parte da equipe? Faz parte, é. Então quando a gente gravou em 92, a gente era amador ainda. É. Nós gravamos a música essa aqui, né? Mostra. Vim aqui pra te dizer... Essa é a Murina e Mar... Que eu só penso em você... Mas vocês foram o primeiro a gravar, né? Eu sou o primeiro a gravar ela no Brasil, em sertanejo. Porque, na verdade, o primeiro é o próprio compositor. Quem é o compositor? Que é o Gerro Adriano e a Lília Kinnap. São os donos da versão. Lília. São os donos da versão. É uma música do Elvis Presley. Fez a versão, né? E eu não sei falar inglês, mas me parece que é algo parecido como Always On My Mind. É. Eu só penso em você. Always On My Mind. Always On My Mind. Eu também de inglês, gente. Isso é mesmo que você falou. Eu sou aquele de Jardim Itamor, gente. Dá pra falar em cima. Mas aí essa música, ela começou a acontecer em alguns lugares. A gente não saiu divulgando, porque não tínhamos condições. Foi um disco com matéria paga. Tanto é que a gente considera a nossa carreira. A gente já tinha algumas matérias pagas, mas a partir do Horizonte Azul, porque... Tivemos o primeiro empresário. Não era do ramo, mas foi alguém que se propôs a ser empresário. Que acreditou, né? Que acreditou, que deu a vida ali pela nossa carreira. Foi o Du? Foi o Du. Lá de Ribeirão, né? Da Du Tintas. Du, conheço o Du, sim. Eu lembro dessa época aí, viu? Eu lembro dessa época aí. Mas é legal vocês contarem isso aí, porque muita gente não sabe. O pessoal conhece lá com o Zezé, mas eu lembro com eles, viu? A gente já estava... Foi bem com a gente, só que a gente não tinha... Faltou estrutura mesmo. Estrutura. Empresário. Mas tudo é um aprendizado, né? Vamos cantar mais um. Vamos cantar um agora nosso disco. Chama Desce Mais Um Pingão. Você lembra ela, São Poneiro? Essa é boa, hein? É, você lembra? Você lembra o tom? Solzão, grandão aí. Puxa o fôlego. Vamos lá. Cachaça do zonco. Solzão, grandão. Desce mais um pingão. Segura, Rodrigão. Vou ficar na manguaça bebendo cachaça, hoje eu quero zoar, vou chamar os amigos que bebem comigo, vou botar pra quebrar, se a mulher perguntar pra onde é que eu fui, diga que eu fui pra lá, só não diga pra onde, vê se me esconde. Pra ela não me achar, desce uma da boa, que a minha patroa vai ter que me aguentar. Vou chegar de ladinho pisando mansinho, pra ela não me notar. Todo dia me fala pra chegar cedinho, senão o pau vai comer, vou chegar lá pra sexta e falar outra vez, vai voltar pra beber. Segura. É hoje que arrebento a boca do balão, já está decidido, tá tudo fodido, desce mais um pingão. É hoje que arrebento a boca do balão, já está decidido, tá tudo fodido, desce mais um pingão. Desce uma da boa, que a minha patroa vai ter que me aguentar. Vou chegar de ladinho pisando mansinho, pra ela não me notar. Todo dia me fala pra chegar cedinho, senão o pau vai comer, vou chegar lá pra sexta e falar outra vez, vai voltar pra beber. É hoje que arrebento a boca do balão, já está decidido, tá tudo fodido, desce mais um pingão. Já está decidido, tá tudo fodido, desce mais um pingão. Desce mais um pingão. Lucas e Luan, vamos pôr mais moda na conversa, vai lá. Hoje nós vamos abusar de vocês aqui, no bom sentido. É, foda de viola mesmo, aqui o pau dói. Explica bem isso aí, completo. Vamos fazer uma moda aí que o Zezé de Camargo e Luciano gravou da gente. É. Que é uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil. Nós gravamos em 98, chegamos até a fazer o Faustão por causa dessa regravação do Zezé, que é o Mexe Que É Bom, César de 99. É só, gente, nós vamos mais tocar no Brasil. Nós cantamos tanto em baile, isso aí dá até nojo. Mexe, mexe que é bom, vai lá. Vamos lá, vamos cantar mais um pouquinho. Vamos mexer, né Luan? Vamos mexer. Aproveita o sanfoneiro que está aí no jeito. Pode usar o sanfoneiro. Ajuda nós, hein, sanfoneiro. Ô, trem! Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, a maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. Eu nasci do ano de cerveja, eu gritei sobre o mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, te olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, a maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é a minha paixão. E aí, vai! Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, te olho na mulatinha, mas a morena me espera. Agora! E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas estar com vocês, que é bom. Ô, rapaz! Bão demais! Ô, Davi, Davi! Bão demais! Puxa a vida! Essa música, o Zezé de Camargo que gravou, eu lembro que foi, vocês gravaram em 99? O 98, o Zezé é 99, é. O Zezé é 99, né? E é um dos maiores sucessos hoje, que todo show o Zezé tem que cantar essa música. Você sabe que durante um ano e meio ele cantava duas vezes, né? É, eu lembro que eu... É, duas vezes, o início e o fim. Eu cheguei no show do Zezé e pegando ele, ele assim, cantando o começo e também encerrando com a música, né? É uma música muito contagiante, né? Essa música é sua, Lúcio? A gente, é nossa, a gente queria que ele cantasse umas quatro vezes, né? Porque os direitos autorais vinha maior. E ele gravou mais uma da gente também, viu, Danilo? Gravou também. Que é a Bebedeira, né? Ah, aquela Bebedeira de vocês? Parece aquela que você estava cantando aí também. É do Bingão, né? É do Bingão, né? É do Bingão, né? É do Bebedeira. Vamos ver assim. Apaixonado, alucinado e dominado Por esse amor Sucessão, hein, galera? Nossa! Essa música foi gravada duas vezes, inclusive. Essa aí? O Zezé gravou ela, a composição nossa. Depois regravou o grupo Tradição. Tradição, né? A participação do Zezé. Um outro CD, DVD dele. É, com o Zezé participando. Com o Zezé. Você viu aí? O programa tá bom, mano, tá? Não sai daí, não. A gente já volta. É isso aí, ó. Estamos de volta. Hoje aqui no sítio Santo Expedito. Santo Expedito, do amigo Chicão. Ô, Chicão. Ô, lugar bonito, hein, Dani? É gostoso demais, né? Gente, vocês estão vendo aqui no fundo. Aqui é uma mata, aqui, ó. Tá vendo? Nós aqui, eu vou falar um negócio. Hoje nós não vamos embora, não, viu? Vamos ficar aqui de manhã. Nós vamos aproveitar e emendar aqui, né? E a viola afinada e um pouco de cachaça ainda. Pelo amor de Deus. Lucas e Luan, a gente canta aqui música que sempre rolou em barzinho, né? É as campeãs do barzinho. Vocês têm, essa que se acabaram de cantar do Zezé de Camargo, é uma das campeãs do barzinho. Com certeza. Vamos lembrar, ô, João Mineiro e Marciano. Duplaço. Essa aqui nós cantamos demais nos bar. Rodrigão, é com você, vai lá. Sanfoneiro. Ô! Seu amor ainda é tudo. Muito prazer em rever Você está bonito Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz com seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Vai lá Os corações apaixonados Do alma caipira Sei, não devia dizer Que disse Perdoa Perdoa Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo Tudo Todo mundo Vai lá Daquele momento até hoje Esperei você Vai lá Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu É meu Oh, meu Deus do céu Música boa é isso aí Ela fica Ela passa Dez, quinze, vinte anos E a música está aí Essa música Acho que até hoje É uma das mais cantadas Na noite Isso é um hino Igual Boate Azul Vocês mesmo Horizonte Azul Mexe, mexe Que é bom Vocês gravaram uma música Que eu gosto demais A gente está até conversando Eu achava que era Do Lil e Léo Qual que era? Eles falaram que é Do Zic Zeca A gravação Dona Felicidade Essa música Eu acho que Vocês tiveram assim A felicidade De achar essa música Porque no estilo de vocês Ficou muito legal Essa música Foi bastante elogiada Assim com a gente A gente fica muito feliz Porque A gente nasceu Na fazenda Vocês são da roça também? Nós somos Muito orgulho Chegou a trabalhar na roça Mesmo ou não? É canela fina? Se for canela fina É bom Isso é bom Linchado Não é muito fina Mas também é muito grossa Não é bom levantar a calça Eu deixo a queda Deixa Os caras falam Quando é canela fina Era bom Eu cheguei Pegando enxado também Acabou O Dani não trabalhou Na roça não Pesquei Pesquei muito Pescar é um trabalho Essa música é maravilhosa A gente era criança Com 12 anos A gente ainda estava na fazenda E aí A gente Teve a felicidade As vezes As pessoas perguntam Como que vocês Sabiam dessa música É engraçado Porque a gente não sabia Ouvimos um Violeiro antigo Tocando A gente apaixonou Pelaquele pedaço Quem passar naquela estrada Vê uma casinha amarela E as colônias Antigamente era assim Sim, sim Casinha amarela Eu cheguei a morar na colônia E aquilo ficou na nossa cabeça E a gente foi Pensando nessa música Na época de Amador Você não sabia Que era do Zizek Que eles tinham gravado Não, não Sabíamos quem era não Para a gente aprender Essa canção Só ficou esse pedaço na cabeça A gente precisou procurar Um zioleiro bom Na época Que conhecia Até a gente achar E a gente foi Assim muito feliz Foi uma música abençoada É porque foi de coração Uma música que E uma letra linda Eu pensei Vou fazer um arranjo Diferente para ela Para tentar trazer Para o pessoal mais jovem De hoje em dia Porque é uma música Tão maravilhosa Uma dupla tão fantástica Que merece Do saudoso Zico Essa canção É do Ted Vieira Um dos maiores Compositores desse país Ted Vieira Fala um pedacinho aí O Ted Vieira é compositor Da Tem muitas músicas Mas uma que é muito tradicional Que até hoje O rei do gado O rei do gado Não é do Ted Vieira Essa eu não recordo Não, não Não, o saudade do metério É o Monte Goiá Ted Vieira É caminheiro 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 Amarela Uma varanda enfeitada E um canário na janela Tem um jardim Um pé de jasmin Feliz assim eu vivo com ela Nossa senhora Essa música Essa música aí É o que eu falo Essa música vai ficar sempre Vocês gravarem que ano ela? Em 96